Eu já vivi uma escassez de água muito grande, então você tinha que armazenar água nos potes para poder garantir o seu consumo durante o quê? Três dias, quatro dias? Quando aparecia o carro-pipa, né? A gente já teve que, como é que se diz, popar bastante, né? Para ter pelo menos aquela do dia a dia, né? Para beber, para banho. Água do São Francisco chegando no Ceará. Via Cinturão das Águas, diretamente para o Reservatório do Castanhão. Marinho, uma grande obra. Realmente o povo do Ceará será muito beneficiado com esta obra. E com a chegada da água vai ser uma melhoria para todo o estado. Tanto para as cidades do interior, que faz parte do estado do Ceará, como para a Fortaleza. Hoje, inúmeras atividades estavam até então comprometidas devido à escassez de água. Que agora, com essa chegada das águas do São Francisco, o espírito, eu acredito, do produtor, ele se renova. Compromisso do seu governo, presidente, que nós estamos fazendo cumprir. Estivemos lá no ano passado, em Jatir, com a sua presença, com o povo do Ceará. Que agora, essa semana, as águas estarão chegando através do Cinturão das Águas, que é uma obra do governo, apoiada pelo governo federal, mais de 170 milhões de reais. Nesses dois anos que foram colocados naquela obra, permitindo que Fortaleza e toda a região metropolitana tenham segurança hídrica. Parabéns, presidente. Parabéns, Ceará. Um abraço. Humildo ao resto. Um abraço.